Por volta do ano 600 a.C., o escritor grego Esopo escreveu uma fábula muito interessante. E a história era mais ou menos assim. Certo homem estava caminhando em um local distante da cidade. E lá, no meio da natureza, ele encontra uma senhora que era, na verdade, a Aletheia, personificada. Ou seja, a verdade personificada. E ele pergunta a ela, o que você está fazendo aqui longe da cidade? E a Aletheia, a verdade, a senhora, portanto, diz a ele, ah, me cansei da cidade. Lá, outrora, os idosos tinham um pouco de mentira, trocavam no cotidiano, uma mentira aqui, outra acolá. Mas ainda eram poucos. Entretanto, nos dias atuais, disse a Aletheia na fábula, a sociedade humana está enterrada na mentira. Somente esparrama mentiras. E hoje, caríssimos, o tema que quero falar é fake news. E acredito que esta fábula 531 de Esopo, bem, cai neste instante. Cai como uma luva, na verdade. Bom, vamos lá. Que história é esta de fake news que, de repente, tomam os noticiários, encontramos políticos discutindo a respeito de fake news no WhatsApp, pessoas em todos os momentos falando a respeito de fake news. Bom, a fake news, em verdade, é um escândalo. A escandalosa fake news que, para os gregos, nos colocava diante, ou melhor, os colocava diante de uma discussão muito intensa. O que é, efetivamente, a verdade? O que ela significa? Para os dias atuais, esta discussão a respeito ou a busca da ontologia, dos aspectos mais, digamos, interiores da verdade, ficou um pouco de lado. Hoje, o desafio é sabermos quando estamos diante de fake news ou quando não estamos diante de fake news. E, curiosamente, as notícias falsas, as notícias não verdadeiras, ganharam o noticiário, como adiantei, em muitos cenários, sobretudo no cenário político. Mas, curiosamente, em tempos passados, o mentiroso, porque fake news não é algo de hoje, não é algo destes dias, a própria fábula de Exopo bem demonstra a nós. Então, nesse sentido, quando olhamos para o passado, o mentiroso da vila era aquele que, em dado momento, ele era, no máximo, desacreditado. Sabia-se quem era o mentiroso. O mentiroso era evitado por alguns, ou quando algumas pessoas tinham interesse em buscar mentiras ou informações falaciosas, insustentáveis, apenas para dar risada, para se alegrarem, buscavam o mentiroso da vila. Então, esse mentiroso da vila era visto como um sujeito inofensivo. Nos dias atuais, entretanto, o mentiroso da vila ganhou espaço na internet. Ele ganha espaço nas redes sociais. De maneira que o mentiroso da vila se profissionalizou nas redes sociais e na internet, de maneira mais ampla. Curiosamente, diante da figura profissional deste mentiroso contumaz, o criador de fake news, nós encontramos pessoas que são enganadas e estão de boa fé, foram enganadas, mas estão de boa fé, e acreditaram que a informação que chegava a elas, ou que chegou até ela em decorrência do veículo de comunicação, ou da fonte que ela acreditava ser uma fonte fidedigna, esta pessoa se enganou. Mas, mesmo o enganado, este enganado de boa fé, quando ele descobre que caiu em um buraco chamado fake news, ele faz de conta que não foi com ele. Porque cair em uma fake news é o mesmo que ser traído, e todos sabem que o indivíduo foi traído, menos ele. Então, a vítima da fake news raramente admite cair em uma versão falaciosa, mentirosa, de uma determinada circunstância, de um determinado fato. Mas, por outro lado, nós encontramos os caçadores de fake news. Ou seja, há algumas pessoas, e não dá para trazer isso, traduzir isso em números, mas no cotidiano verificamos que há algumas pessoas que estão em busca de fake news, cultuam a fake news. Por quê? Elas estão embrenhadas em uma ideologia fantástica, em um cenário que elas querem sustentar a todo custo, e, por conta disso, explode um escândalo, fica o caçador de fake news quietinho, esperando chegar a fake news. Quando chega a fake news, este caçador de mentiras, esse caçador de fake news, ele começa a reproduzi-la em escala por meio de suas redes sociais. Então, este caçador de fake news, ele é igual ao criador da fake news, o criador profissional de fake news. E ele se associa com essas informações mentirosas e passa a reproduzi-las. Então, hoje, caríssimos, nós estamos diante da cena traçada por Aletheia na fábula de Exopo. Ah, a humanidade está carregada de mentiras, está carregada de fake news. Tanto a vítima incauta, bem como aquele caçador de fake news, que se torna, numa linguagem, ou numa prática quase que religiosa, se coloca como missionário da fake news. E aí pergunta, ó sujeito caçador de fake news, o que você está fazendo agora? Eu estou na missão, pensa ele, ou poderia dizer ele, estou na missão de divulgar a fake news. Estou aqui, na minha lista de WhatsApp, na minha lista de contatos, reproduzindo essas informações. E alguém pode perguntar para ele, mas isto não é fake news? O caçador de fake news não se importa. Ele quer sustentar a sua versão. Ele quer sustentar aquilo que ele se apaixonou em defender, tal qual um sujeito religioso. Não admite que está caminhando para um buraco, porque o caçador de fake news, ele está em um enredo litúrgico, em busca de, cada vez mais, abraçar-se com a fake news e reproduzi-la. Para ele, inclusive, não adianta dizer, esta coisa é verde. Ele olha para esta coisa e diz, não, ela não é verde. Ela não é verde, ela é cor de rosa, ou qualquer outra cor que ele queira afirmar. Então, diante disso, a verdade hoje, ela se apresenta de maneira subjetiva. Vivenciamos a subjetivação da verdade. E diante desse cenário escandaloso, a observação que eu faço é a seguinte, todos nós, todos nós devemos com rigor buscarmos a verdade sobre fatos que chegam até nós. Não sejamos, portanto, vítimas voluntárias da fake news, vítimas tal qual caçadoras de fake news. Não sejamos isto. Não sejamos também, de maneira escandalosa, aquele que se deixa levar pela fake news, porque está em uma condição de desatenção. A vítima incauta da fake news, que a reproduz, também se coloca diante de uma reprodutora da inverdade. Uma reprodutora da fake news. Então, caríssimos, qual é a posição ou o destaque que faço aqui neste instante? A posição que devemos tomar e o destaque que vale aqui considerar. Façamos todos nós um filtro rigoroso das informações que chegam até nós. Com muita atenção, porque as fake news hoje se apresentam como uma verdadeira praga. Repito, uma verdadeira praga a ser combatida. Praga esta que alguns indivíduos se beneficiam e pagam para tanto, e tem benefícios dos mais diversos, e os outros indivíduos caem como vítimas incautas, de boa fé, ou ainda temos os cúmplices dos fabricantes profissionais de fake news. Fica aqui, portanto, estas observações. Estejamos todos cautelosos com as fake news. É isso aí.